Hoje no dia 29 de março foi lançado o League of Legends Wild Rift ou LOL Mobile Um game que faz um sucesso tremendo no PC e chegou agora para Android A gente pegou aqui 10 celulares diferentes que estavam aqui na redação para fazer os testes A gente colocou eles para rodar o game já trazendo uma prévia do que esse jogo promete E sem dúvidas participando futuramente do quadro Roda Liso Se você gosta do nosso conteúdo deixa o like no vídeo e já comente abaixo Eu quero ver o LOL Mobile no quadro Roda Liso ainda na quarta temporada Coloca aí embaixo quantos comentários a gente vai ver aí De repente ou quase certo a gente vai colocar ele como um jogo extra nessa temporada, tá bem? Primeiro smartphone foi o Moto G100 Ele está rodando Android 11 com Snapdragon 870, 12 GB de RAM, 256 de armazenamento interno Tela de 6.7 polegadas, resolução Full HD 90 Hz E bateria de 5.000 mAh No jogo foi possível ajustar o gráfico no Ultra E a gente pegou 60 frames a 100% de estabilidade Ficou com autonomia de 5 horas e 22 minutos para jogar Roda Liso e temperatura de 37 graus O segundo smartphone foi o One Fusion Plus Rodando Android 10, Snapdragon 730, 4 GB de RAM, 128 de armazenamento Tela de 6.7 polegadas Full HD 60 Hz e bateria de 5.000 mAh No jogo foi possível rodar com gráfico no Ultra Ele fez 60 frames a 99% de estabilidade Ficou com autonomia de 6 horas e 30 minutos e rodou Liso E temperatura foi 37 graus Terceiro jogo analisado foi o Moto G5 G Plus Rodando Android 11 com Snapdragon 765G 4 GB de RAM, 128 de armazenamento interno Tela de 6.7 polegadas Full HD 90 Hz de taxa de totalização e bateria de 5.000 mAh A gente rodou com ele tudo no Ultra Fez 60 frames a 99% de estabilidade E ficou com autonomia de 6 horas e temperatura máxima de 38 graus Quarto smartphone analisado foi o Galaxy S21 A gente rodou ele com Android 11 O processador dele é o Exynos 2100 8 GB de RAM, 128 de armazenamento interno Na versão que a gente testou 6.2 polegadas e a tela com taxa de atualização de 120 Hz E bateria de 4.000 mAh No jogo foi possível ajustar para o Ultra E a gente pegou 115 frames a 98% de estabilidade Ficou com autonomia de 5 horas Excelente para jogar E a temperatura dele chegou em 39 graus O quinto smartphone analisado foi o Galaxy S21S Rodando Android 11 Processador Exynos 9611 4 GB de RAM, 64 de armazenamento interno Tela de 6.4 polegadas Full HD Com 60 Hz de taxa de atualização e bateria de 6.000 mAh A gente jogou com tudo no Ultra Pegamos 59 frames a 99% de estabilidade E ficou com autonomia de 7 horas Rodou bem liso também E com uma baita autonomia Em temperatura chegou a 37 graus E o sexto smartphone foi o Galaxy A71 A gente rodou ele com Android 10, Snapdragon 730, 6 GB de RAM, 128 de armazenamento Tela de 6.7 polegadas Full HD com 60 Hz e bateria de 4.500 mAh A gente rodou tudo no Ultra, fez 60 frames a 98% de estabilidade E ficou com autonomia de 4 horas e 40 minutos para jogar Rodou bem liso E a temperatura chegou em 38 graus O sétimo smartphone foi o Huawei P30 Pro O sétimo smartphone foi o Huawei P30 Pro Rodando Android 10, processador Kirin 980, 8 GB de RAM, 256 de armazenamento interno Tela de 6.47 polegadas Full HD com 60 Hz de taxa de atualização e bateria de 4.200 mAh Tudo no Ultra, 60 frames, 100% de estabilidade e ficou com 3 horas de autonomia para jogar Rodou bem liso com temperatura de 39 graus O oitavo smartphone foi o Zenfone 5Z da Asus Rodando Android 10, processador Snapdragon 845, 6 GB de RAM, 128 de armazenamento Tela de 6.2 polegadas Full HD, 60 Hz e bateria de 3.300 mAh A gente jogou com tudo no Ultra, fez 60 frames a 100% de estabilidade Ficou com autonomia de 2 horas apenas E ele rodou liso, em temperatura ele chegou a 38 graus Lembrando que o P30 Pro e o Zenfone 5Z são smartphones que a gente já usou bastante aqui Então leva a calhar a autonomia dele que não é como se fosse um smartphone novo O nono smartphone foi o LG K61 É um aparelho bem básico rodando Android 10 Para a gente testar também se vai rodar nesse tipo de aparelho Com processador Helio P35, ele tem 4 GB de RAM, 128 de armazenamento interno Tela de 6.53 polegadas Full HD e 60 Hz e bateria de 4.000 mAh A gente conseguiu rodar apenas com os gráficos no médio Mas não deu mais que isso aí E ele pegou 37 frames a 86% de estabilidade Ficou com autonomia de 6 horas para jogar E rodou legal aí nessa qualidade gráfica Em temperatura deu 37 graus E o décimo smartphone analisado foi o Poco M3 da Xiaomi Rodando Android 10 com o Snapdragon 662 4 GB de RAM, 128 de armazenamento interno Tela de 6.53 polegadas Full HD e taxa de 60 Hz de atualização E bateria de 6.000 mAh A gente colocou o gráfico no Ultra que rodou, foi bem legal Ele pegou 60 frames a 99% de estabilidade Ficou com autonomia de 4 horas e 45 minutos para jogar Rodou bem também E em temperatura deu 39 graus Bem, depois de analisar esses 10 diferentes smartphones No League of Legends Wild Rift A gente pode notar que a Riot deu uma caprichada Tanto em gráficos quanto em performance Até mesmo nos smartphones mais de entrada Será possível jogar o que ela já havia afirmado antes E colocando com os gráficos no médio ou no mínimo Você vai rodar praticamente em todos os smartphones que existem Muito legal a Riot ter feito isso O destaque foi para o Galaxy S21 Que rodou com 120 frames, né? Aproximadamente, deu 115 ali Foi o único que passou distante assim de 60 frames Outro destaque também foi para o Galaxy M21s Que deu autonomia de 7 horas Afinal ele tem uma bateria muito grande E foi o melhor em autonomia E aí, o que você achou do nosso teste de jogos no Low Mobile? Gostou de ver esses smartphones performando? Foi de topo de linha até telefone bem básico E com certeza você vai conseguir rodar no seu smartphone Se der, né? Porque está dando fila para entrar no game É mesmo Hoje é o dia hypado dele Eu gostei muito do jogo E certamente vou dar uma jogadinha aí Para ver, né? Se eu consigo matar mais gente Tá? Deixa o like no vídeo Não esqueça disso E se você é novo por aqui Se inscreva no canal A gente vai fazer muito conteúdo com o Low E esses smartphones por aqui Também comente abaixo que eu já falei Eu quero ver o Low Mobile no quadro rodalizo Tá bom? Grande abraço E até o próximo vídeo